Vais cantar já agora. O que é que vamos ouvir? Estou preso no teu olhar. Ah, está bem. Opa, estou a brincar. Nuno, um grande abraço a ti. Não, estou aí e depois eu posso te ensinar este truque de televisão. O que vamos ouvir agora é exatamente este tema. Estou preso no teu olhar. E apontas lá para casa. Nuno Rocha, nosso convidado musical aqui no Alô Portugal. Parabéns e felicidades. Obrigado. Vamos a isto. Estou preso, estou preso, preso no teu olhar. Estou preso, estou preso, com medo de te amar. Estou preso, estou preso, preso no teu olhar. Estou preso, estou preso, com medo de te amar. Entrego-me por inteiro, tu mexes comigo. Deus ou feiticeira, quero ficar contigo. Tu és o meu sol, a minha vontade, és de verdade. És o meu pecado, a minha princesa, a minha beleza. Estou preso, estou preso, preso no teu olhar. Estou preso, estou preso, com medo de te amar. Estou preso, estou preso, estou preso, preso no teu olhar. Estou preso, estou preso, com medo de te amar. Minha felicidade, amor dos meus amores. És tudo para mim, és de todas as cores. Tu és o meu sol, a minha vontade, és de verdade. És o meu pecado, a minha princesa, a minha beleza. Estou preso, estou preso, preso no teu olhar. Estou preso, estou preso, com medo de te amar. Estou preso, estou preso, preso no teu olhar. Estou preso, estou preso, com medo de te amar. Estou preso, estou preso, estou preso, preso no teu olhar. Estou preso, estou preso, com medo de te amar. Estou preso, estou preso, preso no teu olhar. Estou preso, estou preso, com medo de te amar. Obrigado, Nuno Rocha, meu convidado de música à luz do Alô Portugal. Este rapaz que vem da Suíça, do Tichino, e que faz sucesso com a sua música em português pelo mundo inteiro. Abraço, Nuno. Felicidades e bom regresso à Suíça também. Parabéns pela tua carreira.